Transforma minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora E ressuscita-me Tu és a própria vida, e a força que há em mim Tu és um filho de Deus, e me enres para vencer O Senhor tem tudo em mim Já ouça a tua voz, me chamando para viver Uma história de poder Remova minha perna Muda minha história E ressuscita os meus sonhos Me chama minha vida Me faz um milagre Tu toca nessa hora Me chama para fora Aí o que é sem os fãs e o que é leitor? É porque ela está comigo aqui em Baiano Vai te dar péssimo não Depois que ela sai de péssimo, você vai te dar Maninho Baianinho Essa música é para você, meu irmão E um Feliz Natal Você também Vou cantar um pro seu do Exes Daneses Como o Zaqueu Eu quero seguir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Do para mim Eu